Seguindo nossa cobertura da Coromoda 2016, visitamos aqui o stand da Brunelli Bolsas e Acessórios em Couro para conversar com o seu diretor, o Jamie Arnold, para saber dele, mais uma Coromoda, mais um ano iniciando. A Coromoda é o pontapé inicial do ano no setor coureiro calçadista? Exatamente, a Coromoda ela define, até pela sua localização estratégica, que é aqui em São Paulo, um início de ano mesmo para todos os segmentos, então a Coromoda ela se torna uma feira de identificação em vários mercados, em vários estados brasileiros, então o cliente visita nós de todos os estados, norte, nordeste, enfim, todos os estados mesmo, inclusive alguns países do Mercosul nos visitam na Coromoda. Jamie, como é que é a preparação assim para você trazer as novidades que eles vêm, esses compradores nacionais e internacionais vêm em busca de novidades, de novos designers e vocês têm que se preparar para isso, como é que é essa preparação? A gente vem se preparando já no segundo semestre já, em função de lançamentos de materiais, enfim, para chegar na Coromoda já com uma certa, vamos dizer assim, definição da coleção, né? Porque essa coleção define os lançamentos outono e inverno, né? Do ano de 2016, para isso você já tem que ter uma confirmação de materiais, de cores, enfim, e sempre buscando novidades, porque nós temos trabalhado muito a questão de lançamentos, metais diferenciados, a coleção tem muita coisa assim de materiais diferentes, nós trabalhamos com pele de coelho, por exemplo, natural, trabalhamos com pelo, bastante materiais diferentes, nós não vamos nunca fugir do nosso foco, que é o produto diferente, que tem um valor agregado, né? Que já o nosso cliente já está, vamos dizer assim, fidelizado, já sabendo o nosso foco de mercado. E essa oportunidade aí, dessa parceria com a Prefeitura de Novo Hamburgo, nesse estande coletivo, é sem dúvida alguma uma grande oportunidade de poder mostrar essa qualidade da Brunelli para diversos compradores. É, exatamente, nós tivemos nas outras feiras, já confirmando isso, tornou-se assim um ponto de referência ao nosso produto dentro do estande coletivo de Novo Hamburgo. Então, esse auxílio que é nos dado, nos transforma também em mais potencial para mostrar. Então, é um desafio de cada feira melhorar, né? Buscar novas ideias, enfim, e aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo, junto com outras empresas que estão aqui presentes, lançando produtos excelentes, de excelente qualidade, e a cada feira melhorando mais e mais ainda a coleção. Muito bem, sucesso em mais uma Coromoda. Muito obrigado a vocês e bom trabalho para vocês aí. Um abraço. Outro, esse é o Jamie Arnold, conversando conosco direto aqui do seu estande, no estande coletivo de Novo Hamburgo, está o estande da Brunelli Bolsas e Acessórios em Couro, nesta cobertura da Coromoda 2016.